Os gestores da Organização Social de Saúde Piranji acabaram de sair de uma reunião com os vereadores de prestação de contas, de apresentação dos serviços, mas eles também têm um recado para você que usa esses serviços de saúde aqui em Botucatu. Vamos contar a novidade? É um novo tipo de ouvidoria que vocês estão implantando aqui? Exatamente, boa tarde. É um novo serviço que vai ser acoplado junto à ouvidoria da Secretaria de Saúde Municipal, então é um serviço de atendimento ao usuário e a ideia é que dois dias depois do atendimento, qualquer pessoa que passar por um dos nossos serviços vai receber uma ligação eletrônica, então eu peço a colaboração de todos os munícipes para que ajudem a prover o melhor serviço de saúde, então vão ser questionamentos de limpeza, atendimento médico, atendimento de enfermagem, recepção e infraestrutura das unidades e isso vai ser revertido internamente, vamos compilar todos os dados para continuamente provermos o melhor serviço de saúde à população. Então a gente conta com o apoio de todos para que a gente consiga demandar isso a médio e longo prazo. E por que é importante essa colaboração da população? Não só, normalmente as ouvidorias normais, assim, regulares, elas sempre recebem as reclamações, esse tipo de ouvidoria quer ouvir realmente a opinião para melhorar o serviço, então precisa que todo mundo atenda uma ligação, é facinho? Exato, é muito fácil. A ligação dura em média um minuto, um minuto e meio e ele tem abertura para observações também. Então todas as observações que forem fonadas, elas serão transcritas e a diretoria da Piranji vai receber essas ouvidorias e a intenção é que a gente consiga descrever tudo e tomar planos de ação mediante a tudo isso. Então é muito fácil, é só responder sim ou não e dar nota geralmente de 1 a 5 para cada serviço elencado quando a URA ligar, que é o nosso nome. E só para lembrar também que a outra ouvidoria, a ouvidoria da prefeitura, continua funcionando, é só um serviço a mais, né? Exatamente, é importante frisar isso, que esse serviço de atendimento ao usuário é um serviço da Piranji que foi disponibilizado junto ao município por uma questão de autorização do serviço, etc, mas que é complementar ao serviço de ouvidoria da prefeitura. A prefeitura continua a mesma coisa e só esse serviço adicional. Tá certo, muito obrigada. Então a população pode contribuir com a melhora dos serviços de saúde aqui de Botucatu, basta atender uma ligação a partir de agora, se você for usuário. Eu sou a Carolina Vieira, para o Câmara Informa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto